É hora de Misma aqui no Feminíssima e hoje a Marta arrasou. Tudo no azul, né, Marta? E a gente vai começar por esse teu cartão, vestido incrível, não é? Sim, são essas peças que a proposta que a Míssima tem de poder usar essa linha versátil, tanto na rua como em casa. E eu tô apaixonada por essa peça. A estampa dele é muito a cara de verão, todo de conchinhas. Quem olha no vídeo não consegue ver como é linda essa estampa. Gente, já encomendei um pra mim e vocês vão me ver com ele direto, porque eu acho que não deve existir peça mais confortável, mais gostosa e que fica bonita, não é? Fica linda, não é? Pra viajar, né, Marta? Bota na mala, não amassa. Só enrolar. Só enrolar, super tranquilo. Vamos fazer ele aqui, ó, a Marta, que trouxesse ele, ó. Então, tem todas as peças da coleção, começando pela Capitã. Ela tem essa... É, eu adorei que ele recorte aqui embaixo do busto, não é? Fica lindo. E tem uma fenda na lateral, o que deixa ele super charmoso. É lindo. Sem, assim, falando do conforto, que é o fluide, que tá sendo maravilhoso. Não, maravilhoso e geladinho, né? Sim. Aí tem a bata, que ela é mais curta. Uma graça. Que pode ser ajustado aqui embaixo do peito também. Então, e ele fica na altura do joelho. Então, dá tranquilamente o outro saibra. Também. É uma graça, é lindo. Lindo. Na mesma coleção, a camisola de alcinha, que é linda também, pra quem gosta de dormir no verão. Com o amor. Confortável, fresquinha, não tem coisa melhor que o fluide. Não, e olha aqui. E o pijama curto de alcinhas, que é lindo também. Não, e é super bom também pra dar de presente agora esse acrubuando. Quem não gosta de ganhar um pijama, uma camisola, uma lingerie bonita? Não, não tem erro, né, Marta? Não tem erro. Esse aqui, gente, ele tem uma calça pantacurva. Vamos tirar a calça, Marta. Um pijama, que na realidade é uma roupa pra estar na rua. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou confessar aqui, que eu amei tanto ele, porque eu encomendei um, e eu gostei tanto que eu pedi um reserva pra Marta, pra ter dois. Porque ele é maravilhoso. Eu uso na rua, porque eu acho assim, ele fresquinho, tu fica arrumada. Sim, lindo. Achei ele uma graça pra usar com uma rasteirinha, um tênis. Tem a manguinha que a gente ama e que não esquenta e nem agrega volume, né, Marta? Ele fica lindo, aí pode usar ele sozinho com um cropped por baixo, com uma camiseta branca e um tênis. Vale a imaginação de cada um. E se quiser, pode até dormir. A parte de trás é mais comprida, um pouco. Então, não fica transparente. Que tecido é esse aqui, Marta? Tu sabe? É um algodão, mas é um algodão... É, ele tem um toque de cambraia, né? É, ele é muito gostoso. Muito, muito gostoso mesmo. Deixa eu colocar ele aqui enquanto... E aí, na linha de lingerie, no mesmo tom, eu trouxe esse conjunto com ar e com bojo, porque essa renda é muito linda e muito confortável. E pra quem gosta de um conforto sem ar e sem bojo, esse azul com lilás que é lindo. E olha aqui o detalhe, gente. Esse aqui também tem, ó, o mesmo detalhe mais larga e fica tão feminino, né, Marta? Fica lindo, dá uma sustentação muito boa. E aí, eu trouxe três modelos... Agora, preparem o coração pra esse branco aqui, ó. O nosso branco com alças de pérolas, que fica lindo no corpo. Não, e ele é uma delicadeza. Como tu dissesse, ele parece um broderinho mesmo, né? Parece um broderinho, essa renda. Mas é uma renda, assim, ó, super confortável, lindo. E essa alça de pérolas aparecendo... É um charme. Fica muito linda. Não, e como ele não tem transparência, não é, Marta? Dá até pra usar como cropped, não é? Quem quiser. Dá, sim. E aí, tem esse outro modelo branco, com uma base mais larga, que a alça dele fica... Acompanha a renda, fica linda. Olha aqui, ó, gente. Uma graça, né? E o nosso cropped branco, que dá pra usar de diversas formas também, por baixo da roupa, jaqueta... Não, e a lingerie, ela é tudo, não é? Pra deixar a gente se sentindo poderosa, confiante, pronta, não é? Ainda mais quando é uma lingerie que tem muito conforto e estilo, né? Com certeza. Marta, tu costuma expor em vários lugares, não é? Vários lugares, sim. E também a Malinha em Casa. Então, tem que seguir a Marta no Instagram, a mesma no Instagram, pra saber aonde a Marta vai estar na semana, se quiser ir ao encontro da Marta, ou então só pede uma linha em casa, dá o número e o que quer, não é, Marta? E a gente entrega em casa, no maior conforto, a pessoa pode experimentar mais. Tem coisa melhor do que a gente experimentar em casa, principalmente lingerie, né? Com certeza. Semana que vem tem mais mismo pra vocês por aqui.